Ai molecada, pega a visão, é o MS, vai segurando Superação é nosso estilo de vida, pra molecada passar a visão de cria Foca no tranco do progresso, pra família e no funk Consciente que cê vai estourar um dia, deixe pra lá todo em vez de mal olhado Que o fracasso sempre encontrou fracassado, que zoava meu talento no passado Hoje vê que tá fluindo e tá bem estruturado, dancha o bem e será recompensado No seu sonho você tem que persistir, igual o Lon já cantava no passado Nós somos brasileiros, tipo o que nunca desiste E se for pra utente a felicidade, inteligência e também a igualdade Um forte abraço pros parceiros atrás das grades, a Lili vai cantar paz, justiça e liberdade Enquanto isso nós faz funk viver, porque o sábio nunca para de aprender Seguindo em frente com humildade, vamos aê, mostrar que o consciente ainda vai prevalecer Enquanto isso nós faz funk viver, incentivando a molecada a entender Seguindo em frente com humildade, vamos aê, que nós é merecedor e o dia vai vencer Seguindo em frente com humildade, vamos aê, estúdio made em favela, então tenta pra tu ver Diretamente das periferias do Brasil para o mundo, estúdio made em favela, é nóis que tá vagabundo